Olá, tudo bem pessoal? Aqui é Fábio Vieira e eu estou dando uma força para o Robson Pizol a respeito de um monte de pessoas procurando, sabendo sobre essa máquina, a Ferrari SM8200, que é uma serra de bancada. Pode reparar gente, que não há nada original aqui. A única coisa que foi reaproveitada foi essa carcaça que está aqui em volta. Pode observar que eu modifiquei inteira. Está vendo? Essa aqui já é a terceira versão que eu já estou fazendo dessa máquina. E pode reparar que essa lâmina aqui não é mais original. Ela não é de 210mm, ela é de 235mm. Portanto, não consigo colocar o separador aqui atrás. Basicamente é isso. Eu fiz um corredor aqui para colocar a barra paralela, para encaixar a barra paralela aqui e para poder fazer os cortes paralelos. Montei uma estrutura aqui que seria a ideia de colocar uma mesa para fazer o esquadrejamento, fazer uma esquadrejadeira, um carrinho. Mas eu acho que ainda não vai dar para adaptar nesta máquina. Porque houve problemas no carrinho e também por causa do atrito que tem aqui. Não que ela não cortasse no esquadro. O problema maior é quando a madeira chega aqui. E ela chega aqui e ela dá um pequeno atrito e aí tira do esquadro. Porque você tem que segurar a peça e cortar, que é um carrinho mais simples. Então a gente optou de não fazer desse jeito. Tá bom? Então por enquanto é isso. Eu vou fazer mais vídeos para vocês. Eu vou ter que desmontar ela. E aí eu vou desmontando e vou falando. É mais fácil. A cada passo que eu for dando, eu vou desmontando e vou colocando para vocês. Tá bom? Bom, vamos lá turma. Olha, é o seguinte. Como eu adaptei uma serra de um disco de 235mm, Então eu tive que fazer toda essa modificação aqui. Primeiro, a modificação começou com essa pecinha aqui. Que nada mais é do que esta peça aqui. Ela já vai ali assim. Encaixado lá. Tá vendo? E ela tem inclusive três furos. Então eu fiz um MDF, até com o mesmo rebaixo. Porque aqui atrás, aqui nesse furo aqui, ó. Vai uma mola com um eixozinho. Que é justamente para fazer força. Para quando você apertar, garantir que o motor vai estar... Porque ele segura, esse cara aqui, ó. Ele segura o motor. Tá vendo? Aqui, ó. Essa parte aqui. Segura o motor. Então, pressionei. E aí ele faz uma força contrária para conseguir aproximar esse motor no eixo. E ao mesmo tempo, a engenharia deles fizeram esse separador, né? Só que o separador deles, ele sempre deixou sempre mais alto. Eu até recortei um pouco para poder baixar o separador. Para poder a gente fazer rebaixos, né? De gaveta, essas coisas assim. Rebaixo do que você quiser. Até fazer cavidades, né? Aqui é o coletor de pó. Como o eixo, como o disco é bem maior, então não coube aqui. Não é que não coube, até cabe. O problema é que quando abaixa toda a serra, ele pega aqui embaixo, ó. E acaba raspando. E quando eu inclino 45 graus aqui, se a serra estiver toda embaixo, ela vai raspar aqui, ó. Tem até uma raspadinha. Porque isso aqui inclina, né? Vem para cá e raspa ali. Então, são todas as modificações que eu estou tentando fazer. E essa aqui é a terceira modificação que eu vou fazer. Então, agora eu vou, talvez, vou ter que retornar com o disco de 210mm. Ou, melhor, fazer de uma forma que eu possa trocar o disco por cima. Ou seja, abrir um espaço aqui e colocar aquele zero clearance. Para você tirar, abrir, trocar a serra, colocar de volta e depois tampar novamente. É uma forma de poder trocar os discos, né? E eu acredito de que essa serra, ela não vai conseguir, no máximo, 250mm. Eu acho que é o máximo dela, se conseguir, né? Mais vídeos. Voltando. Olha lá, turma. Tá vendo lá, ó? Aqui, ó. É um... Isso aqui não é da máquina, tá? Isso daqui é o espaço onde eu coloquei um perfil de alumínio em U. Aqui, que eu rebaixei, fiz o furo, tirei medida. Deu um trabalho para chegar nesse ponto. E eu coloquei isso daqui porque aqui é o ponto de apoio da serra para poder fazer esse movimento, né? Tanto ali, desse lado, quanto o do outro. Aqui, ó. Aqui, que mal aparece. Que fica bem em cima aqui, ó. Tá vendo? Olha o pedaço dela aqui. Então, o que que acontece? Esse perfil é o que faz o apoio na mesa. Ele não faz apoio na caixa. Ele faz o apoio na mesa. Justamente no ângulo da mesa, para que você possa ter o deslocamento do disco de forma uniforme e equilibrada. Né? É, nesse ponto que eles têm o deslocamento da mesa. É, e o problema maior desse disco é isso aqui, ó. Ó, esse é o grande problema. Não tem apoio nenhum atrás aqui. Eu até coloquei um parafuso, soldei um parafuso aqui, para ver se eu adaptava uma madeira aqui, junto, para poder ficar apertando. Pelo menos para o corte de 90 graus, fica bacana. 45, também dá certo. O problema é que eu vou ter que sempre vir aqui atrás, dar uma apertadinha, etc. Isso é o lado ruim dessa máquina. Então, eu vou ter que pensar em algo que trave essa parte aqui, que não tem essa folga, não tem essa vibração. A serra totalmente para cima, no caso, como tá de moto cabeça, né? Ela não mexe. Mas você baixou ela, aí ela já começa. Se baixar muito, aí você vê essa folga tranquilamente, ó. E isso daqui é péssimo para a gente. Para quem corta, quer cortar com precisão. Infelizmente, essa máquina não foi desenvolvida para isso. Essa máquina foi desenvolvida para carpinteiros, para cortar em obra, fazer cortes, mas não com muita precisão, né? Aqui eu fiz emendas, né? Para poder emendar a chapa uma na outra, né? E fiz uma estrutura bacana aqui. Mas, basicamente, é isso, gente. É um motor aqui. A troca de ponta cabeça. Você tem que colocar toda aquela carenagem que tá ali. Isso eu não vou mostrar porque já mostrou... O Pizol já mostrou no vídeo do Edinaldo. Então, é bem isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar esse disco de novo. Vou tentar adaptar uma... Um separador, se der. Ou, né? E abrir um espaço e... Tentar adaptar algo que seja firme para não mexer essa chapa aqui, ó. Para poder tudo girar conjugado, sem problemas nenhum. Bom, voltando à saga do nosso... É... Nossa máquina aqui. Então, contribuindo aqui, eu vou mostrando lá que eu tirei a disco, né? Tá vendo? Aquele suporte que eu fiz anteriormente, né? Que substitui esta peça aqui, ó. Ó. Esta peça aqui, ó. Que tem o cutelo que vai ali, ó. No caso, fica ali o contrário, né? Na máquina de vocês, né? Ficaria aqui assim, ó. Tá vendo? Ficaria assim, né? Tá vendo? Só que eu fiz um MDF para poder colocar um disco maior, né? Então, tá aqui. Né? Esta peça para poder fixar o motor. E a novidade é justamente este suporte que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu instalei um suporte, eu fiz de um MDF. Para justamente poder acabar com a folga daqui. E realmente já resolviu 90%. Que ainda tem este lado ainda, né? Mas, resolveu bastante, ó. Então, eu fiz na tupia. Tive que emendar aqui, mas está com super bonda. Já colei. É... Porque eu achava que só este pedaço daria. Mas continuava a folga, né? Então, resolvi pegar o pedaço e emendar novamente. Quer dizer, foi um erro meu de procedimento aqui. Mas agora ficou bom. Ficou bacana. Caso dê problema de novo, isso aqui eu faço. Essa peça eu faço de novo na tupia. E numa boa. E a fixação dela, ó. Tá vendo, ó. Aqui a fêmea. Aqui o macho. E a fixação dela foi aqui, ó. Né? Então, é isso aí, turma. Ó. Beleza? Para quem está curtindo. E vou ver se eu coloco mais atualizações. Que agora eu vou fazer o quê? A troca por cima. Então, eu vou ter que virar a máquina. E vou fazer um rasgo aqui. Para poder ter acesso aqui. Para poder fazer a... A troca por cima. É a ex-adaptação da serra. Vamos que vamos. Turma. Aqui, ó. Agora eu já fiz na tupia. O espaço para a serra. Tá vendo, ó. Aqui tem uma diferença de 1,5. E vou pegar uma... Aí, deixa eu pegar aqui. Um pedaço dessa chapinha que eu tenho aqui. De 6. Ó, MDF de 6. E aí, vou fazer o meu zero clearance. Que a gente fala aí, sei lá. É o que eu vejo os americanos falar, né? Onde vai deixar zerado aqui, né? E aí, já faço o corte aqui. Coloco no tamanho certo. Tiro a medida aqui agora. Já coloco. E já... Já... Passou a serra em cima. Para deixar super bacana. E aí, ó. Para observar, ó. Ó a minha mão. Ó. Tá lá no eixo, ó. Ó. Lá no eixo, ó. Deixa eu acertar a unha. Ó. Minha unha grande de viola. Olha. Agora melhorou. Ó. Então imagina. Dá para tirar... Bem, dá para fazer as coisas aqui. Então é isso, cara. Essa é a saga dessa serrinha. É... A ideia é ajudar. Quem quiser ter uma dessa e fazer tudo isso daqui... Pode me chamar que a gente ajuda vocês. Um abraço. É isso aí, Robson. Bom, turma. Essa aqui é a versão final... É... Da... Da... Da serra de bancada da Ferrari. Né? Eu fiz as modificações. Eu acredito que já dá para fazer alguma coisa. Mas... Reparem, né? Ela não é 100% confiável em questão de medidas. Devido a... A esse problema que ela tem, né? É... É... Você troca de disco e ela já não fica tão bom. Tá vendo? Eu fiz um Zero Cleanse aqui. É claro que isso aqui é regular devido a... A inclinação. Ou tipo de serra. Mas assim... É funcional. Então para aquele que queira pensar em fazer... É... Marcenaria realmente de verdade. Com precisão. Não vai ser com a Ferrari que a gente vai conseguir. Mas... Com a Ferrari dá para fazer... Bastante coisa já. Já dá para fazer muita... É... Muito móvel. Muita bancada. Dá para fazer bastante coisa sim. Mas... Nessa modificação. Tá vendo? Eu fiz uma régua paralela. Tem o suporte dela. É bem simples. É bem ainda rústico. Vou melhorar isso. É... Uma adaptação que eu fiz na mesa. Que eu mostrei para todos esses vídeos. E agora... Estou mostrando para vocês aqui o resultado final. Do upgrade. Que eu acho que daqui para frente... Só se eu agora... Fazer um carrinho esquadrejador. Aqui igual... A turma faz. Mas os cortes que ela faz... Ela faz até que... Legal. Faz na medida. Faz paralelo. Porque é o que eu posso, né? Fazer tudo paralelo. Certinho. Sem desvio. Então está super bacana. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Bom. Aqui está aqui, ó. A bancada... Serra de bancada Ferrari. Que eu mostrei antes, né? Está aqui. Agora o que eu fiz? Eu fiz um upgrade na barra... Uma barra paralela. Está vendo? Eu fiz uma barra... Uma barra para poder colocar na guia aqui. Na guia paralela. Eu fiz uma adaptação nessa guia. Eu fiz uma nova peça. Tanto aqui, né? Quanto uma régua aqui, ó. Na verdade é isso aqui, ó. É um encaixe. Aqui está no esquadro. Aqui está no esquadro certinho. Aqui essa guia também. Está em esquadro com a serra. Eu vou levantar para vocês aqui, ó. Aí está no esquadro. Isso aqui está esquadro com a aqui. Aí eu pego aqui, ó. Que é desse lado. Está vendo? Ó. Averti. Encaixou. Pronto. Um pouquinho pesado, né? Tem umas linhas de referência. Aí eu aperto aqui, ó. Puxo para cima. Travou. Ó. Travou. Né? E quando eu vejo que é um corte pesado. Com uma MDF pesado. Aí eu coloco um grampo aqui, ó. Para garantir que não vai fechar. Quando a coisa corte pequeno, aí tudo bem. Não tem problema não. E aí, ó. O legal foi isso aqui, ó. Eu fiz uma linha aqui, ó. Que eu ainda vou adaptar uma lente aqui. Ou então uma... Ou uma... Como é que chama? Um acrílico, né? Para aumentar e eu ver a linha. Mas, ó. Já fiz testes, cara. Coloco aqui 285 milímetros. Cara, corta 285 milímetros, por exemplo. Eu fiz o ajuste aqui. Deu tudo certinho. E aí, fiz aqui, né? Os Zero Clean. Na verdade, eu tiro aqui. Agora eu tenho acesso a trocar o disco por cima. Porque agora eu desmonto aqui, conforme os vídeos anteriores. E eu consigo tirar daqui. É isso aí, turma. Ah, aqui a minha guia paralela aqui do lado. Para quando eu coloco um carrinho para fazer cortes em peças menores, né? Porque eu esquadrejo com ela aqui, né? Que aí o batente fica para esse lado. Aí eu ponho uma guia aqui. Com uma bandejinha, né? Aí eu consigo cortar algumas coisas. Mas ainda não. Então, quem sabe um dia eu vou adaptar aqui desse lado uma esquadrejadeira, um carrinho. Mesmo aí que eu já estou preparando, né? Tem esse encaixe, tem essas coisas. Já estou preparando para isso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte o canal do Robson. Não se esqueça de se inscrever. Eu sou um seguidor. E a iniciativa dele é muito boa. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.